Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Vamos nos saudar com uma bonita e calorosa salva de palmas Bem vindos Amados irmãos e irmãs que bom nos encontrarmos no início desta manhã Agradecendo a Deus por nossa vida Por todos os afazeres, por todos os nossos trabalhos E como família dos devotos Nos reunimos aqui no santuário Os devotos também no seu santuário, no seu lar Se reúnem para agradecer a Deus e participar da Eucaristia Hoje realizamos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus Padroeira das missões Rezamos pelas irmãs carmelitas Contemplamos todas as intenções que já estão ao redor do altar do Senhor Na alegria, na fé, cantemos e iniciemos a nossa Santa Missa No altar de Deus Me aproximarei Meu Deus de minha vida E eu quero cantar-vos, meu Deus E eu quero cantar-vos, meu Deus Vosso nomeue Vosso nome Eu quero louvar Do altar de Deus Me aproximarei Meu Deus E minha vida Deus cercou-a de cuidados e a instruiu Guardou-a como a pupila dos seus olhos Ele abriu suas asas como a águia Em cima dos seus ombros a levou É só Ele, o Senhor, foi o seu guia Na alegria, na fé, estamos reunidos Diante daquele que nos dá a vida O nosso Deus, o nosso Redentor Tracemos sobre nós o sinal de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz Em nossa fé, pela ação do Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Nos coloquemos com humildade Diante do perdão de nosso Deus Caminhemos com a conversão E que possamos, diante da luz do Espírito Santo Sermos instruídos para uma vida nova Por isso, com humildade, cantemos Senhor, Senhor, piedade de nós Senhor, Senhor, piedade de nós Cristo Jesus, piedade de nós Cristo Jesus, piedade de nós Coloquemos as nossas mãos sobre os nossos corações E assumamos o perdão de Deus, nosso Pai Diante do caminho da vida Deus Todo-Poderoso e misericordioso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Oremos Diante das intenções colocadas Diante do altar do Senhor Mais uma vez nós rezamos pelos profissionais da saúde Que trabalham incessantemente Pelo fim desta pandemia Por seus auxiliares Pelos comunicadores Pelas irmãs carmelitas E contemplamos a sua intenção Colocada para esta Eucaristia Ó Deus Que preparais o vosso reino Para os pequenos e humildes Dá-nos seguir confiantes O caminho de Santa Teresinha Para que por sua intercessão Nos seja revelada a vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Assentados Ouçamos Nosso Deus Falar Ao nosso coração Leitura do livro de Baruc Ao Senhor nosso Deus Cabe justiça Enquanto a nós Resta nos corar de vergonha Como acontece no dia de hoje Aos homens de Judá E aos habitantes de Jerusalém Aos nossos reis Nossos príncipes E sacerdotes Aos nossos profetas E nossos antepassados Pois pecamos Diante do Senhor E lhe desobedecemos E não ouvimos A voz do Senhor Nosso Deus Que nos exortava A viver de acordo Com os mandamentos Que Ele pôs Sob os nossos olhos Desde o dia Em que o Senhor Tirou Nossos pais Do Egito Até hoje Temos sido Desobedientes Ao Senhor Nosso Deus Procedemos Inconsideradamente Deixando De ouvir A sua voz Por isso Persegue-nos As calamidades E a maldição Que o Senhor Nos lançou Por meio De Moisés Seu servo No dia Que tirou Nossos pais Do Egito Para nos dar Uma terra Que mana Leite E mel Como de fato É hoje Mas não Escutamos A voz Do Senhor Nosso Deus Como vem Nas palavras Dos profetas Que Ele Nos enviou E entregamos Cada qual As inclinações Do perverso coração Para servir A outros Deuses E praticar O mal Aos olhos Do Senhor Nosso Deus Palavra Do Senhor Graças a Deus Por vosso nome E vossa glória Libertai-nos Ó Senhor Por vosso nome E vossa glória Libertai-nos Ó Senhor Invadiram Vossa herança Os infiéis Profanaram Ó Senhor O vosso templo Jerusalém Foi reduzida As ruínas Lançaram Aos abutres Como pasto Os cadáveres Dos vossos servidores E as feras Da floresta Entregaram Os corpos Dos fiéis Vossos eleitos Por vosso nome E vossa glória Libertai-nos Ó Senhor Derramaram O seu sangue Como água Em torno Das muralhas De Sião E não houve Quem lhes desse Sepultura Nós nos tornamos O opróbrio Dos vizinhos Um objeto De desprezo E zombaria Para os povos E aqueles Que nos cercam Mas até quando Ó Senhor Veremos isto Conservareis eternamente A vossa ira Como fogo Arderá A vossa cólera Por vosso nome Vossa glória Libertai-nos Ó Senhor Não lembrei As nossas culpas Do passado Mas venha logo Sobre nós Vossa bondade Pois estamos Humilhados Em extremo Por vosso nome Vossa glória Libertai-nos Libertai-nos Ó Senhor Ajudai-nos Nosso Deus E Salvador Por vosso nome E vossa glória Libertai-nos Por vosso nome Perdoai Nossos pecados Por vosso nome E vossa glória Libertai-nos Ó Senhor Aleluia 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 Oxalá Ouvisseis hoje A sua voz Não fecheis Os corações Como em Meribah Aleluia 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 quem me rejeita rejeita aquele que me enviou o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus Ai de ti Corazin, ai de ti Betsaida Porque se em Tiro e Sidonia tivessem sido realizados Os milagres que foram feitos no vosso meio Há muito tempo teriam feito penitência Vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas Pois bem, no dia do julgamento Tiro e Sidonia Terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno Quem vos escuta, a mim escuta E quem vos rejeita, a mim despreza Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou Amados irmãos e irmãs, palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados irmãos e irmãs, palavra da salvação Eu quero entender melhor Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Que alegria Que alegria no início desta manhã Amados irmãos e irmãs Devotos e peregrinos da mãe aparecida Nos reunirmos para celebrarmos a vida Estamos iniciando o mês de outubro O mês de Nossa Senhora Aparecida O mês missionário Nos colocamos dispostos A ouvir a palavra de Deus E a praticar esta palavra Em comunidade Em nosso lar Em nossa igreja doméstica Que bom nos reunirmos Para realizarmos a memória E celebrarmos Santa Teresinha do Menino Jesus A liturgia e a vida de Santa Teresinha Nos inspira Como cristãos e cristãs Não quero ser santa pela metade Escolho tudo A santa de hoje nasceu em Alesson No país da França No dia 2 de janeiro de 1873 E morreu no dia 30 de setembro de 1897 Santa Teresinha tinha apenas 24 anos E 271 dias Ela foi nascida em uma família Com condições financeiras E era temente a Deus Pai Seus pais chamavam-se Luiz e Zélia Santa Teresinha Santa Teresinha teve oito irmãos Quatro morreram com pouca idade E restando em vida As quatro irmãs Que também se tornaram freiras Destacamos os nomes Maria, Paulina, Leônia e Celina Com a autorização do Papa Leão 13 Teresinha pôde entrar no mosteiro das Carmelitas Em Lision com apenas 15 anos de idade Em seu leito de morte Suas últimas palavras Foram E se destacam desta forma Meu Deus Eu te amo Ela foi enterrada em 4 de outubro No espaço das Carmelitas No cemitério municipal de Lision Junto com Zélia E Luiz Martins Seus pais Além da sua popular autobiografia Teresinha também deixou cartas, poemas Peças religiosas e orações Eu amo apenas a simplicidade Tem horror a pretensão A profundidade de sua espiritualidade Nos inspira Que ela qualificou como toda De confiança e amor Amados irmãos e irmãs Inspirou muitos crentes Confrontada com a sua própria pequenez E em relevância Confiava em Deus Para ser E para viver a sua santidade Queria ir para o céu De uma forma Completamente diferente Somos inspirados também A buscarmos As coisas do alto E a buscarmos a Deus A cada dia da nossa vida Quero encontrar Um elevador Que me eleve até Jesus E o elevador Escreveu Tereza Eram os braços de Jesus Retirando-a de toda A sua pequenez A Basílica de Lisión É O segundo mais A segunda mais popular Ou o segundo mais popular Destino De peregrinação Na França Depois do santuário De Nossa Senhora de Lourdes Rezemos Para que muitos outros Missionários Leigos Padres Irmãos Sejam inspirados Pela vida de Santa Teresinha Do Menino Jesus A liturgia de hoje O livro de Baruque Destacamos Baruque Como o profeta Das lamentações Litúrgicas Dirige uma oração Assembleia reunida E faz um convite Para reconciliar-se Com Deus A mensagem Do profeta Baruque Consiste Em estimular A manter Uma firme Confiança Na bondade divina Apesar dos sofrimentos Provocados Pelas dificuldades Pelos desafios Da vida E pelo pecado Como é saudável Confessar Nossos pecados E reconhecer Abertamente Nosso espírito Muitas vezes Podemos considerar Desta forma Rebelde E diante das adversidades Do mundo E da vida Muitas vezes Uma distinta Estupidez De nossa parte Em não buscarmos E centralizarmos A nossa vida Em Deus Pai A igreja realiza Dois tipos De atos Penitenciais Comunitários As celebrações Comunitárias São as mais Frequentes Destacamos Que realizam-se Como a preparação De grandes festas Durante as peregrinações Durante congressos Destacamos também Outras ocasiões E eventos Nestas Proclamamos A palavra de Deus Reconhecendo Que só Deus É santo Que pecamos Somos frágeis E necessitamos De conversão Para assumirmos O caminho Da nossa vida Juntos Como comunidade De amor Pedimos perdão E fazemos Uma breve E singela Confissão Pessoal Muitos Sacerdotes Ouvem E acolhem As confissões De forma Simultânea Como acontece Aqui no Santuário De Aparecida Em casos Excepcionais A igreja Aceita Confissão E absolvição Geral Mas só recebe A absolvição Quem de fato Está arrependido Pois O arrependimento E a conversão São essenciais No sacramento Da reconciliação As pessoas As pessoas Devem confessar Seus pecados Graves Quando assim Puder O fazer Amados Irmãos Irmãs O evangelho Sempre traz Aos nossos Corações O caminho Da esperança O apóstolo Lucas Nos aproxima De Jesus Podemos Podemos relembrar Que no texto Anterior Jesus Menciona A cidade Pecadora De Sodoma Que no julgamento Será tratada Com menor rigor Que as outras Cidades Que rejeitam O reino Corazim Betsaida Cafarnaum Essas Receberam De Jesus Uma dura Ameaça Reservada Para casos Extremos É Um Energene Enérgico Apelo A conversão Somos Inspirados Também A sermos Motivados Energicamente Para este Processo De conversão Quem rejeita Os discípulos Está propriamente Rejeitando A proposta De Jesus Está Rejeitando A proposta Deste Deus Amor Que nos assume Como Pai E envia O seu próprio Filho Para nos salvar Nos libertar Recusar O dom De Deus É escolher A própria Condenação É escolher A própria Morte Permanecendo Fora Desta Nova História Que podemos Constituir E também Das novas Relações Humanas Que podemos Estabelecer Em nossas Comunidades Diante Do projeto Do projeto Do amor Do Pai Amados Irmãos Irmãs Constantemente Todos os dias Jesus visita Nossos lares Nossos corações Nos revitaliza Nos revitaliza Somos Restaurados Por sua misericórdia E por seu divino amor Nos chama Nos faz um convite A uma Insistente conversão Mediante Aos fatos Aos desafios Muitas vezes Diante das frustrações Que a vida nos propõe Dos medos Mas principalmente Das esperanças Pessoais E comunitárias Precisamos Estar Atentos E vigilantes Aos sinais Desta Chegada De Cristo No presente Da nossa Vida Da nossa Existência Jesus Nos quer Ajudar A melhorar A nossa Vivência Pessoal A nossa Vivência Diante Da vida Precisamos Estar Atentos Diante Deste convite Que o mestre Nos faz Deus É Sempre Bom Deus Envia O seu próprio Filho Para nos salvar Para nos libertar Que possamos Assumir O caminho Da nossa Vida Que possamos Olhar Para o mestre E inspirado Inspirados Possamos Buscar O caminho Da vida Que nos salva Que nos faz Corajosos Para a missão Confiada A cada um De nós Sejamos nós Como Santa Teresinha Audazes Missionários Nos campos Pelos quais Passarmos No trabalho Na comunidade Por onde quer Que passemos Sejamos nós Inspirados Por Nossa Senhora Levemos Levemos Também Outras Pessoas A desfrutarem Deste caminho Que conhecemos A cada dia Que assumimos A missão De amor Que Maria Nos acompanhe Que Maria Faça com que Perseveremos Em meio A este tempo De pandemia E que possamos Constituir A comunidade De vida E de amor No hoje Da nossa História Salve Maria Salve Maria Podemos Ficar em pé Vamos Apresentar As nossas Preces Diante Do Deus Da vida E vamos Clamar Desta forma Escutai-nos Senhor Deus De amor Digamos Juntos Escutai-nos Senhor Deus De amor Guardai-nos Vosso 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 Amor E levai-o A plenitude Da fé Para que alcance A santidade Nós Vos rogamos Escutai-nos Senhor Deus De amor Fazem-nos Progredir Na caridade Em cada dia E assim Tenhamos A alegria Que vos Vem do amor Dispensado Em favor Dos irmãos Irmãs Nós Vos Rogamos Escutai-nos Senhor Deus De amor Protegei E abençoai A todos Os que Assumem A vida Monástica Para que Seguindo A exemplo De Santa Teresinha Alcance A paz E a santidade Nós Vos rogamos Escutai-nos Senhor Deus De amor Colocamos Colocamos Também As intenções Que permanecem Em nossos Corações Propriamente Rezando Pelas Nossas Vocações Rezando Pelas Vocações Missionárias Que sejam Despertadas Em nossas Famílias E rezando Também Por todos Os nossos Familiares Assim Nós Clamamos Escutai-nos Senhor Deus Ó Pai Pai de amor De infinita bondade Conservai-nos Na vida De comunhão E de fraternidade E fazei-nos Progredir Sem cessar Em vosso amor Isso vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém Momento Do nosso ofertório Amado Devoto Você é convidado A partilhar E a compartilhar A vida A partir deste Momento Em que você Realiza O seu Compromisso Em construir Pessoas Seja você também Membro Da nossa Família dos Devotos Ligue para 0300 210 1210 Ou através Do seu QR Code Que aparece No seu Televisor Nos ajude A construir E edificar Pessoas Você que está Aqui no santuário Poderá realizar A sua oferta A sua partilha De amor Através Dos nossos Cofres Muito obrigado Por sua Generosidade Se a gente Chega até você É porque Com amor Você cuida Da gente Cantemos Ó meu Deus Coração Coração Amável Do meu Senhor E atendei Ó Deus O meu desejo Vim de tomar posse Do meu coração Vossa vontade Em mim se faça Quero só amor Em vosso amor Chama ardente De paixão Vou consumir Minha alma Meu ser Até vos Contemplar Enfim No céu Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a santa igreja Ó Deus Ouvi as nossas preces Ao proclamarmos As vossas maravilhas Em Santa Teresinha Assim como vos agradou Por seus méritos Também vos agrade O nosso culto Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor E nosso Deus Em nosso dever E nossa salvação Na verdade O justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno E todo poderoso E celebrar A vossa admirável providência Nos santos e santas Que se consagraram Ao Cristo Vosso Filho Senhor Nosso Neles Chamais novamente Os fiéis A santidade original E a experimentar Já que na terra Já que na terra Construindo o vosso reino Os dons reservados Para o céu Unidos a multidão Dos anjos E dos santos Proclamamos a vossa bondade Cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do Universo Céus e terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós o corpo E o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Irmãos e irmãs Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós os oferecemos Ao Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornaste Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós os suplicamos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós Um só corpo E um só espírito Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os bispos Das respectivas dioceses E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Dos nossos Irmãos Irmãs Que morreram Fazemos Uma saudosa Lembrança Dos missionários Falecidos Missionárias Pessoas Que inspiraram A nossa fé Familiares Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida Eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus A Senhora Aparecida Com São José Seu castíssimo Esposo Santa Teresinha Do menino Jesus Com os santos Apóstolos E todos os que Neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso Filho Concedem-nos O convívio Dos eleitos Elevemos as nossas mãos Diante de Jesus Ele nos dá Vida Ele nos salva Ele nos liberta E com Jesus Encontramos Vida E vida E vida Plena Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém Com fé e confiança Com as mesmas palavras Do Mestre Que nos aproxima A cada momento Do Pai E nos tornamos Uma só família A partir de Jesus Rezemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai Desta pandemia De todas as doenças E dai-nos hoje A vossa paz Ajudados pela Vossa misericórdia Sejamos sempre Livres do pecado E protegidos De todos os perigos Enquanto vivendo A esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Nosso é o reino O poder E a glória Para sempre Rezemos pela paz Mas que possamos Ser missionários Audazes da paz E do amor De nosso Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Dissestes aos Vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou A minha paz Não leio Os nossos pecados Mas a fé Que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo Vosso desejo A paz Em unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém Irmãos Irmãs Peregrinos Da paz A paz do Senhor Esteja sempre Convosco O amor de Cristo Nos anil Que a nossa O nosso gesto De paz Neste dia A nossa prece Seja Rezar Pelos missionários Espalhados Por todo o mundo Principalmente Os missionários Que se encontram Nos hospitais Testemunhando A presença Do Cristo Salvador Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Tende piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado Do mundo Dá-nos a paz Eu sou a luz Do mundo Quem me segue Não andará Nas trevas Mas terá A luz Da vida Eis o Cordeiro De Deus Que tira todo O pecado Do mundo Senhor Não sou digna De que entreis Em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva Que o corpo E o sangue De Cristo Nos guarde Para a vida eterna Amém Amados devotos Momento de nossa comunhão Momento do nosso Encontro pessoal Com o próprio Ressuscitado Jesus Se faz alimento Para nos salvar Para nos trazer vida Você que irá Realizar a sua comunhão Poderá permanecer em pé Acolha Jesus Em suas mãos Comungue E faça A sua oração Pessoal Juntamente Com os nossos Irmãos Irmãs Peregrinos E devotos Que nos acompanham Através Da rede Aparecida De comunicação Cantemos Tem o sede Tu és a fonte Tenho fome Tu és o amor Pão e vinho Santa Eucaristia Dá-me a comer Bebê Senhor Sede ardente Tem divino coração Fogo em chamas Tu nos queres Inflamar Me dá tua sede Me dá tua fome Quero ajudar-te A salvar os meus irmãos Tenho sede Tu és a fonte Tenho fome Tu és o amor Pão e vinho Santa Eucaristia Dá-me a comer Beber Senhor Pão e vinho Santa Eucaristia Dá-me a comer Beber Senhor Graças Graças e louvores Sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazer nosso coração semelhante ao vosso Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Se não vos converterdes Se não vos converterdes e vos tornardes semelhantes às crianças Não, não entrareis no reino do céu Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor Oremos Oremos Ó Deus Fazer que o sacramento que recebemos Acenda em nós Aquela caridade que levou Santa Teresinha A abandonar-se inteiramente a vós E a implorar vossa misericórdia Para com todos Por Cristo Nosso Senhor Amém Momento em que nós nos colocamos diante de Deus Através da intercessão de São José Patrono da Igreja Pai Adotivo de Jesus Coloquemos as nossas intenções Os nossos louvores Os nossos agradecimentos E que sejamos inspirados Por esta Santa Família Sagrada Família Família Missionária Cantemos Vinde alegres cantemos A Deus demos louvor A um Pai exaltemos Sempre com mais fervor São José A voz Nosso amor Sede Nosso Ombro A detor Aumentai O nosso Fervor Nesta manhã Nós agradecemos A Deus Porque somos Inspirados Pela Sagrada Família A Sagrada Família É a família Missionária Porque passa Em todos os lares Do nosso Brasil Que possamos Também nós Através da Sagrada Família Por meio da Sagrada Família Sermos Inspirados Pela missão Confiada A Deus A cada um de nós E desta forma Nós rezamos Salve Guardião do Redentor E esposo Da Virgem Maria A vós Deus Pai Confiou O Seu Filho Em vós Maria Nossa Mãe Depositou A sua confiança Convosco Cristo Tornou-se Homem Ó Bem-aventurado José Mostrai-vos Pai Também Para nós E guiai-nos No caminho Da vida Alcançai-nos Graça Misericórdia Perdão E coragem E defendem-nos De todo mal Assim seja Amém Cantemos São José A vós Nosso amor Sede Nosso Bom Protetor Aumentai O nosso Vervor Disse o anjo José Filho de Davi Não tenhas medo De receber Maria Como tua esposa Porque ela concebeu Pela ação Do Espírito Santo Ela dará à luz Um filho E tu Lhe darás O nome de Jesus Pois ele vai salvar O seu povo Dos seus pecados Rogai por nós Ó glorioso São José Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Rogai por nós Ó glorioso São José Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo E nesta oração Conclusiva Que nós Recordemos E tenhamos Consciência De que as nossas Famílias São famílias Missionárias Através dos nossos Gestos Através do nosso Comportamento E das relações Que estabelecemos Em Cristo Jesus A partir do amor São José Membro da Sagrada Família E padroeiro Da igreja Avisado por Deus Ainda de noite Deixastes Deixastes tudo Em vossa Pátria E fugistes Para o Egito Afim de salvar A vida De Jesus Menino Ameaçado De morte Dá-nos Participar Deste vosso Amor E cuidado Pela vida Principalmente Quando ameaçada Em meio a esta Pandemia Que vivemos E com vossa Esposa Nossa Senhora Nossa Mãe Ensinai-nos A fazer de Jesus O centro E o coração De cada uma De nossas famílias Brasileiras E comunidades Assim seja Amém Voltemos o nosso olhar E as nossas mãos Nos consagremos A Nossa Senhora Renovemos o nosso amor A nossa fé Diante da sua intercessão De mãe Cantemos Oh Minha Senhora E também Minha Mãe Eu me ofereço Inteiramente Todo a vós E em prova Da minha Devoção Eu hoje Vos dou Meu coração Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A vós Pertença Incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como filha E propriedade Vossa Amém Como filha E propriedade Vossa Amém Queremos agradecer A presença De cada devoto Que chega ao santuário Nesta sexta-feira Para o final de semana Para a novena E festa Da padroeira Da mãe aparecida Deste ano De 2021 Sejam bem-vindos A bênção do Senhor Sob a intercessão Da mãe aparecida Sob a intercessão De São José E Santa Teresinha O Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Pela intercessão De Nossa Senhora Aparecida Rainha E padroeira Do Brasil Mãe de Deus E nossa mãe De São José Seu castíssimo esposo De Santa Teresinha Do menino Jesus Padroeira Das missões Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Amados irmãos Irmãos Ide em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Os nossos vivas Viva Jesus Cristo Viva Senhora Aparecida Viva São José Viva Santa Teresinha Cantemos uma abençoada Sexta-feira Continue sintonizado Com a programação Da TV Aparecida Que com amor E dedicação É preparada Para que chegue ao seu lar Fique com Benção da manhã Passarei o meu céu Fazendo o bem Sobre a terra Junto a Deus Com os anjos Rosas distribuirei Cada flor